Dias Loureiro e Jorge Coelho são acionistas de uma sociedade anónima gestora que administra o Fundo de Investimento Imobiliário Valor Alcântara. É um fundo que foi constituído por um grupo de investidores que estão agora a contas com justiça, com imóveis adquiridos com reembolsos ilícitos de IVA no montante de 4 milhões e meio de euros. A notícia é avançada hoje por um jornal público que adianta que os bens do Fundo de Valor Alcântara já foram apreendidos no âmbito de uma investigação levada a cabo pela judiciária e pelo fisco. Em causa pode estar uma fraude fiscal superior a 100 milhões de euros. Em entrevista exclusiva à SIC, Dias Loureiro diz que a sociedade onde participa com Jorge Coelho apenas fez a gestão profissional do fundo que está agora sob investigação. O Fundo de Valor Alcântara é surpreendido com o facto de esta gente estar a contas com a justiça por outros processos, nomeadamente de fuga ao fisco. O senhor conhecia as pessoas que eram donas desses prédios? Não, não conhecia. Nomeadamente a família que é referenciada como detentora desses prédios, família Fernandes. Não, eu conheço o nome, obviamente, mas nunca os vi pessoalmente, nunca estive com eles. O ministro tem muitas despesas pelo facto de ser ministro. Por exemplo, só comprar vestidos para a mulher, para levar aos banquetes da ajuda quando vêm os chefes de Estado, quase gastam o ordenado. E para o trabalho que tem, o trabalho insano, porque é insano, sabe? Bom do ponto de vista financeiro, não é ser ministro, é ser ex-ministro. O que é que se ganha em ser ex-ministro? Ganhou-se uma experiência extremamente larga em temas, eu posso dizer, transversais de toda a sociedade. Foi-se o que me aconteceu a mim. Já o disse, repito, ganham-se relações. Vou ler o que o Sr. Tô disse. O Sr. Elacir era uma pessoa com muitos conhecimentos no mundo e também se relacionava diretamente com pessoas da SLN e do BPN, que conhecia tão bem como eu. Ora, Sr. Tô, vários depoimentos aqui nos disseram que o conhecimento que tinham tido com o Sr. Elacir tinha sido através do Sr. Tô Dias Loureiro. O Sr. Tô disse, eu apenas me preocupava com as garantias. O Sr. Tô, desculpe que lhe pergunte assim. Mas o Sr. Tô podia garantir, o Sr. Elacir tinha garantias suficientes para garantir aquilo que o Sr. Tô não sabia que era para garantir. Se o Sr. não conhecia a operação, como é que o Sr. nos pode convencer que de facto tinha essa preocupação e que essa preocupação tinha alguma solidez? Porque se o Sr. Tô diz, eu nunca tive nada a ver com os financiamentos, eu nunca discuti isso com o Sr. Elacir ou fosse com quem fosse, como é que o Sr. Tô, se permita uma expressão, se se atrevia a dizer, este homem tem garantias e, portanto, estejam à vontade, peçam-lhe as garantias para ele respeitar, digamos, os contratos que fará com o BPN. Tanto mais, Sr. Tô, que hoje sabemos que isso foi um descalabro, que as garantias apresentadas foram, num caso, terceiras hipotecas e, num outro caso, quartas hipotecas. E, portanto, digamos que, num homem com a sua experiência, permita-me que lhe diga, isto traduz, enfim, alguma leviandade, ou se quiser, alguma ligeireza, tem que lhe pôr com toda a clareza. O Sr. Tô nunca se interrogou para que é que eram os financiamentos. Desculpe que me lhe diga que num homem com as responsabilidades que o Sr. Tô tem, isso é estranho. Eu vou lhe dizer porquê. Porque o Sr. Deputado Nuno Melo já disse, esses financiamentos acendiam a qualquer coisa como 50 milhões, é verdade, mas há pequenos promenores, que eu até admito que o Sr. Tô não conheça, mas que o Banco de Portugal, por exemplo, conhece, parte dos juros de um destes financiamentos foram pagos através de uma empresa polaca de material bélico chamada Bumar Limitada, feita a operação através de uma outra sociedade chamada Golden Vision. O Sr. Alassir tem uma reputação, que o Sr. Tô conhece até melhor que eu, com certeza. E eu pergunto-me se nunca se interrogou, o Sr. Tô tem responsabilidades políticas, teve responsabilidades políticas, o Sr. Tô nunca se interrogou sobre para que é que eram estes financiamentos. Nunca se interrogou se eventualmente estes financiamentos não tinham um destino, que seja um destino, enfim, condenável, nomeadamente, para alimentar o mercado de armamento. Eu pergunto-lhe com toda a clareza isto, porque o Sr. Alassir não tem a reputação nem atividades profissionais de vendedor de automóveis, tem outras atividades comerciais. E eu pergunto-lhe com a sua experiência, com as suas responsabilidades políticas, se nunca se interrogou, se nunca teve curiosidade, já que alertou para as garantias, se nunca alertou para os objetivos de financiamento. E sabe uma coisa? É que nenhum dos contratos que estão assinados indica o objetivo dos financiamentos. O que eu acho que não é normal na banca, porque sempre que recorri ao crédito, me perguntaram para que é que eu queria o crédito. E eu tive que dizer, e como qualquer um de nós nesta sala, presumo eu, e portanto, Soutor, tanta preocupação com a garantia e nenhuma preocupação com o objeto a que se destinava os financiamentos neste valor. Eu, Sr. Deputado, a Sra. Deputada, o Sr. Dr. Dias Loureiro, tenho que lhe dizer que, num homem com a sua experiência política, eu acho que isto é pouco convincente e, por isso, me peço que a este conjunto de perguntas dê as respostas que entenda. Eu vou responder, em primeiro lugar, falar sobre o Sr. Alassir. Já aqui falei, mas vou repetir. Eu conheci o Sr. Alassir, a propósito de um serviço que precisávamos dele lá em Marrocos, como apresentado para a hora 9, ainda há pouco repetido por quem, e passado pouco tempo, através dele conheci o Presidente Bill Clinton. Estive com... O primeiro contato que eu tive com ele foi, ou o segundo ou o terceiro, enfim, foi em casa dele, num jantar de família com o Presidente Bill Clinton. Estive com o Presidente Bill Clinton, mais o Sr. Alassir, pelo menos, porque eu me lembro, três vezes mais, em Barcelona e em Londres. Estive com o Sr. Alassir e o Rei de Espanha, até há três anos, ou quatro, não sei quantas vezes, dez, quinze, não sei, muitíssimas vezes. Convidado da família, ao Rei de Espanha, etc. Portanto, devo dizer-lhe que a reputação que eu tenho do Sr. Alassir não é aquela que o Sr. tem. A ideia que eu tenho não é aquela que o Sr. tem. E estou lhe a dar um exemplo. Mas, ao Sr. doutor, não falemos então da reputação, falemos das atividades a que o Sr. Alassir... Atividades, muito bem. A atividade que eu lhe conheci é que eu era Presidente de uma companhia chamada Gulf Oil, no Texas, que tinha três mil trabalhadores. Uma vez, a pedido dele, que era o Presidente e do CEO desta empresa, estive com alguém ligado a uma empresa petrolífera estrangeira, e porque ele me pediu um contato para essa pessoa, que eu conhecia, e, portanto, sei que a atividade dele, para mim, era essa. Era a Gulf Oil, que ele tinha em sociedade com alguém do Médio Oriente, que eu julgo conhecer, de que era Presidente e era a atividade dele, a atividade a que ele se dedicava. Terceiro, o valor de cerca de meio milhão de euros do Sr. Alassir, e é um cheque passado por uma empresa polaca, material bélico, chamada Bumar Limitada. Mas, Sr. admito que o Sr. doutor não saiba disto. Mas há uma coisa que eu não admito. E não quero falar da reputação, falemos da atividade. O Sr. doutor desconhece que o Sr. Alassir, como outras pessoas que são conhecidas no mundo, se dedica ao comércio de material bélico? Sei que não se dedica. Sei o contrário, sei que não se dedica. Uma vez surgiu esse problema e eu perguntei-lhe diretamente, e sei que é que se dedica. Ele tem uma empresa no Texas chamada Gulf Oil, que é Presidente, e esse que eu conheci é o negócio a que ele se dedica. E respondi-lhe já, eu conheci-o, é verdade, como muita gente importante o conhece. Respondei-lhe, o Presidente vai-lhe do Presidente Bill Clinton, a jantar em sua casa. Não jantou na minha, nem na sua, jantou na dele, com a mulher e com os filhos. Do rei de Espanha, com quem estive, com a família dele, dez vezes ou quinze. Portanto, ó Sr. Deputado, não vale a pena estar a fazer projeto de indenção sobre o Sr. Deputado, não conhece. Se o próprio Sr. Alassir, como julgo que saberá, tem um mandato de captura emitido pelas autoridades espanholas, o Sr. Doutor, digamos que isto não é propriamente um currículo 1. Está-me a dar uma unidade total. Ó Sr. Doutor, há coisas que são do conhecimento comum, a gente vai lendo, vai se informando, pede informação, recolhe a informação, e portanto, Sr. Doutor, é no mínimo estranho que o Sr. Doutor não conheça, mas tudo bem, não conhece, já percebi, mas tem que reconhecer pelo menos que o Sr. Doutor enganou-se redondamente com o Sr. Alassir e as garantias do Sr. Alassir. É que o BPN, quando o Doutor fez isso cumprido, escolheu um escritório espanhol para fazer as avaliações, fez as avaliações e no fim de tudo, o Doutor Cumprido disse-me assim, não, estão garantidos os créditos e temos a casa não sei dequê, a casa não sei dequê, a casa não sei dequê, para garantir os créditos. Se o BPN está a executar, não sei como é que é o estado de pagamento, não faço a mínima ideia, não vejo o Sr. Alassir há anos, mas se está neste momento a executar, pois muito bem, tem lá as garantias. E portanto, é preciso dizer... Esse assunto não me diz respeito todo, não vale a pena. Oh Sr. Doutor, não diga isso, não pode dizer isso. Eu não fiz nenhum crédito, eu não fiz nenhum crédito, não fiz nenhum crédito. Oh Sr. Doutor, desculpe, o Sr. Doutor faz negócios com o Sr. Intermediados ou com o próprio Sr. Alassir. O Sr. Doutor Dias Loureiro apresenta o Sr. Alassir à direcção e à administração da SLN do BPN. E agora isto não é nada consigo. Oh Sr. Doutor, sabe uma coisa, eu sou uma pessoa séria e sou intelectualmente seriamente séria. E o Sr. Doutor está a fazer não é. Porque eu apresentei estas pessoas no mesmo momento em que conheci, para fazer um trabalho que interessava não a mim, mas à SLN. Eu nunca tive nenhum negócio com o Sr. Alassir. Nenhum, nenhum. Me apresentei um serviço à SLN e ponto final. O Sr. Doutor tem que ter cuidado também com as coisas que diz. Desculpe, Sr. Doutor, quem tem que ter cuidado é o Sr. Não sou eu. E sobretudo com as companhias que escolhe, com as informações e as garantias que dá. Porque na realidade, o Sr. Doutor tem que reconhecer... Oh Sr. Doutor, desculpe, não me interrompa, tem que ouvir. Quero que sabe porquê, porque isto está a custar muito dinheiro aos portugueses. Creio que já aqui foi referida. O Sr. Engenheiro Francisco Seix disse-nos aqui taxativamente que tinha conhecido essa conversa porque o Dr. Dias Loureiro tinha informado o Dr. Oliveira e Costa que ia falar com o Dr. António Marta. Eu quero lhe dizer que acho isto estranhíssimo. Porque, enfim, não estou a ver bem o Dr. Dias Loureiro dizer ao Dr. José Oliveira e Costa, eu vou falar com o Dr. António Marta, vou até à supervisão queixar-me de si e queixar-me do seu modelo de estão aqui. Portanto, acho isto um pouco inverosímil. Se foi este o conteúdo da conversa, porque pode ter sido outro conteúdo da conversa, é isso que o Sr. Doutor tem que discutir, não sou eu. Percebido pelo Dr. António Marta, eu fui dizer ao Sr. Doutor, eu venho aqui privadamente, quer dizer, e portanto, o que eu queria pedir-lhe era que o Banco de Portugal tivesse uma atenção especial em relação ao Banco, e ele disse-me, em relação ao Banco, em relação ao grupo. Por seu lado, António Marta assegurou que Dias Loureiro tinha ido queixar-se de que o Banco Português de Negócios estava a ser constantemente questionado pelo Banco de Portugal. Ontem, ao fim do dia, eu recebia seu pedido, o Dr. Dias Loureiro. O Sr. Doutor é que tem que esclarecer, porque o Sr. Doutor diz-me muitas vezes, nós, porque é que eu havia de ter falado na conversa do Dr. António Marta, como quem diz, e percebe-se o raciocínio, que interesse teria eu em falar na conversa com o Dr. António Marta, se estivesse aqui, digamos, a dar uma informação que se poderia virar contra a minha argumentação. E eu pergunto-lhe, e que interesse tinha o Sr. Engenheiro Francisco Sens em enganar-nos? O dia, eu leio-lhe a sua expressão. Havia notícias constantes dentro do BPN, que de facto, o Banco de Portugal estava permanentemente dentro do BPN. Explique-me, Sr. Doutor, se depois de saber isto, era necessário ir dizer ao Dr. António Marta tenha atenção ao que se passa no BPN. Sr. Doutor, acha que isto é convincente? Eu acho que não é, Sr. Doutor.